Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste sábado da 13ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, livro de Amós, capítulo 9, versículos de 11 a 15. O Salmo é 84. E o Evangelho é Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em oração da CNBB. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Nós vemos isso no versículo 15 do Evangelho citado. Desde a ascensão do Senhor, o esposo nos foi tirado em sua forma carnal, mas ele nos foi dado sob a espécie dos sacramentos e na pessoa dos irmãos. Diante disso, precisamos jejuar a fim de aprender a reconhecê-lo, pois se não o aprendermos, acharemos que ele está ausente, quando na verdade ele está no meio de nós, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 21. O jejum ao qual Jesus se refere não se limita à mera abstinência de comida, pois há muitos em nosso mundo que jejuam involuntariamente por não terem o que comer. Mas se refere à abstinência do mal, em primeiro lugar. E àquela abstinência que pode arredondar depois em um bem maior para o outro. Uma abstinência que nos abre para a partilha. Um jejum assim, fecundo, certamente é um sinal eloquente da presença do esposo entre nós. Então, se estamos sentindo a ausência de Jesus, jejuemos e pratiquemos a caridade, ajudando a quem precisa, para assim encontrarmos a ele na pessoa do próximo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.